O programa Lixo Tem Lugar Certo, lançado essa semana pela Prefeitura de Cubatão, está em ação pelos bairros da cidade. Caminhões de pequeno porte farão a coleta de lixo domiciliar por ruas onde não é possível o trânsito de veículos maiores, facilitando os trabalhos e, consequentemente, contribuindo para uma cidade mais limpa. O objetivo principal desse projeto é o recolhimento porta a porta. No passado, nós tínhamos dificuldade nos bairros Cota, Cota 200, Pinheiro da Miranda, Fabril, Água Fria, Sítio Novo, Morro do Índio, a própria Vila Natal na rua que nós estamos, porque esses bairros, por exemplo, o bairro Cota não era urbanizado antigamente, então nós trabalhávamos com caçamba estacionária. Hoje, com a pavimentação de várias ruas, hoje nós podemos entrar com esse caminhão de menor porte e poder fazer esse recolhimento de porta a porta. Facilita os moradores que não precisam se deslocar de sua residência até a caçamba e também a limpeza. Por exemplo, as caçambas estacionárias, você muitas vezes manda um filho, uma criança jogar dentro da caçamba, ele joga, fica no chão e fica a bom tempo até ser recolhido aquela caçamba estacionária. Moradora da Vila Natal, Dona Josilene aprovou a iniciativa e comentou que dessa forma o trabalho ficou melhor também para os coletores de bicho. Agora ficou maravilhoso, esse caminhãozinho dá para passar em todas as ruas pequenas, foi muito bom. Como que era antes? Os meninos vinham colher e juntavam um outro lá para lá, outro para cá, coitados. Aí ficava ruim para os bichinhos. Agora... Facilitou? Facilitou bastante, né? Tanto para nós como para eles. Os moradores atendidos pelo programa não devem se preocupar em caso de atraso. A coleta só não acontecerá aos domingos. Por isso esse programa, ele acompanha o programa da coleta geral, né? Porque a nossa coleta diária foi implantada lá, que é esse caminhão. É de segunda a sábado. Iniciamos nas cotas 200 às 6 horas da manhã e trabalha até as 14h25. Caso passe ou o caminhão demore de passar, pode ficar tranquilo que ele vai passar. Ou houve algum problema ou algum atraso que houve. Mas seu lixo será recolhido diário. Vale ressaltar que o descarte irregular de lixo e entulho em via pública é crime. Para dúvidas ou denúncias, o munícipe pode entrar em contato pelo WhatsApp 3361-2177. Dona Josilene tem uma dica para que todos possam contribuir com o programa Lixo Tem Lugar Certo. Não jogar o lixo fora do lugar, né? Sempre num saquinho para o menino colher e putar no caminhão. Lixo Tem Lugar Certo